Eu e meu parceiro casca de bala Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Alô galera de todo o Brasil, esse é André dos Teclados, chama no porro Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor E pra cantar comigo, o vaqueiro mais estourado Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem moreninha e me ensina como é Vem moreninha e me ensina como é E eu vou, venda essa forró e depois fazer amor Mas o problema é que essa morena da pane no meu sistema Coração cortou sem fuitou, até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Diz que o lema que tá tirando o meu sono, a razão bruta aqui não, mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos, eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito, descontri, curou inteiro Esse meu psicológico, e agora onde é que faz? Coração do maluqueiro, quando nem tava ligeiro Pra provar que tá zundado, nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam, se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração Como é que estresse, aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo com a masturra Que se a mente não curta o coração que enlouquece Bodei nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração Como é que estresse Faz travessuras que parecem com a masturra Que se a mente não surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Conceira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa É que essa morena da pande no meu sistema Coração curtou ser boito Até país eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 Da posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela custou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho que era um mais Que ela chegou de um jeito Que desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que tá Coração do maluqueiro Rotor nem tá baligeiro A broma que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De oficial no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam louco Onde vou que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curas da bandida Que já mente e manipula O coração como é que espete Faz travesuras que são tipo Calma tudo aqui se a mente Não curta o coração que enlouquece Joguei nas curas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que espete Faz travesuras que são tipo Calma tudo aqui se a mente Não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete E ela vem toda na fende Eu parei e pensei Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem Nada de amor Já tô cansado de farra e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu jeito Tô com saudade do teu calor E se deitar na tua cama E te abraçar Lembrei de você Lembrei de você Eu lembrei de você Olha eu lembrei da nossa história De todo nosso amor De quando eu era um rapido Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Olha que eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Já tô cansado de farra e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu jeito Deu calor E se deitar na tua cama E te abraçar Me perdoou Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Tô com saudade do teu jeito Deu calor E se deitar na tua cama E te abraçar Me perdoou Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Lembrei de você Lembrei de você Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura deixo Ai papai Vem com piseiro do barão Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap o chamado Pro rolê Verdadesgrama Eu já tava brisado Dispojo Pô já era Vamos pegar as novinha Eita rolê da misera Foi o uísque Vodka Cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p... Teve briga Baculejo Um viado Enxerido Teve tudo Nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Com cabaré de tate Deu errado também Eu não perdi ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka Cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p... Teve briga Baculejo Uns viado Enxerido Teve tudo Nessa porra Só não teve rapariga Bora nós parceiros O Wesley Coelho O Cleiton Senna É do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro Do barão Vai papai Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap Um chamado Pro rolê Verdadesgrama Eu já tava brisado Disse Hoje Pô já era Vamos pegar as novinha E pra rolê da misera Foi o uísque Vodka Cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p... Teve briga Baculejo Uns viado Enxerido Teve tudo Nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Fui pro cabaré de tate Deu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei No banheiro Foi o uísque Vodka Cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p... Teve briga Baculejo Uns viado Enxerido Teve tudo Nessa porra Só não teve rapariga Acabou de açúcar Bebê Vem com o piseiro Do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito E vem pro piseiro Olha se tem vida melhor Desconheça Respeita o meu lugar Seu doutor Sua casa na praia Tem preço Não cumpra a paz O meu querido O povo aqui é doido Por forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega Se não tem pega também Respeita a minha cultura Pois meu povo Não deve nadar Ninguém festa no interior É bom demais A noite acaba o sol batendo E o povo querendo Uma festa no interior É diferente Põe a lupa que o piseiro É no meio do sol quente Festa no interior É bom demais A noite acaba o sol batendo E o povo querendo Uma festa no interior É diferente Põe a lupa que o piseiro É no meio do sol quente Olha se tem vida melhor desconheço Respeito o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não culpa caso meu interior O povo aqui é doido, forró e boi no chão A mulherada gosta do raqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeito a minha cultura pois o povo Não devem nadar, ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba só batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, foi a lupa que o piseira no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba só batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, foi a lupa que o piseira no meio do sol quente Só gordinho pra tocar no fundo do seu coração E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundo ao giro Beijando na boca, na cama Com toda pessoa que não é você E nunca mais vai ser Com o corpo solado, armado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Oh, 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 oh Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba sua barulagem com rachasa Se queimou a língua, espiou com brasa Olha como eu tô, como o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amando, dobrado E não é você e nunca mais vai ser Um beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amando, dobrado E não é você e nunca mais vai ser Quem perdeu foi você E saborinho diferente dos braços Agora se apaixonar com o Japãozinho É dois anos A vaqueada terminando E o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela E eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco O batisteiro levou um susto Eu passei longe do cavalo Na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga Perdi minha morena Sobrou meu alazã Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida, um preço e paga E essa eu saio o cara pro Japãozinho Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga Perdi minha morena Sobrou meu alazã Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 E é bomzinho Bota pra bater no paridão, mais um repertório Se baixei, gravando o bichinho Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for, eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver, fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando rilada, quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada Às vezes tarada Vou lá, preparo já Só pra viver sorrindo Comprei uma áudio blindada Na São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Preta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda batida Um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue, eu te toque, você de As grandas e o dito da madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada A chave vai Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando rilada, quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada Às vezes tarada Vou lá, preparo já Só pra viver sorrindo Comprei uma áudio blindada São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorrindo e disse aonde você for eu Meu bem Quando chegar vai ver Comprei as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando rilada, quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada Às vezes tarada Vou lá, preparo já Só pra viver sorrindo Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó O preta, quando lembra das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos, toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois a bereneta Vermelho sangue e eu de toque e você de Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada Às vezes tarada Vou lá, preparo já Só pra viver sorrindo Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir São Paulo tá foda Diferente dos gols Bota mais nada do rock Ai! 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 A galera A galera Eu juro que nunca dei um tiro Só conheço os moleque envolvendo Eu cresci no meio do perigo, seu sorriso pra mim foi abrigo Modo tem, a gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje eu só quero paz e você, e os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra gente acender, o seu corpo pra mim é pavio Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Desala um cheiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com um raqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes de ler Me recelando o meu cavalo de bota e espora Te busco na minha caminhonete, ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com um raqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes de ler Seu pai falou que namorar com um raqueiro é foda Mesmo assim nós se vê, antes desse amanhecer Não demore e avisa pro véi, vaqueira também é da hora Que a gente foi feliz contou pouco e hoje não muita gente comemora Vai ser bizarro, não é dentro do carro, como eu tô parado O teto é o céu, tudo desligado, o corpo é empiado Seu beijo tem sabor de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundão louco eu mantive a condução Pra nossa escolta até os anjos bater palma Eu vou do sol com arco-íris no tapuã Seu pai falou que namorar com um raqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes de ler Me recelando o meu cavalo de bota e espora Te busco na minha caminhonete, ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com um raqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes de ler Seu pai falou que namorar com um raqueiro é foda Mesmo assim nós se vê, antes desse amanhecer Aí, vem na conta do protetor sensacional Vem Paulinho Vaqueiro, vem além do vídeo É o vaqueiro mais apaixonado do meu brasileiro Pra tocar na vaquejada e no seu coração Conheci uma morena de um metro e sessenta E foi nessa vaquejada que me apaixonei Da raque bancada, ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha, se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Da raque bancada, ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha, se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo, vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Olha, se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo, vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Conheci uma morena de um metro e sessenta E fui nessa vaquejada que me apaixonei Da raque bancada, ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha, se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo, vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Olha, se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo, vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Acertaram com o pão do El Alza Local é 14 Essa é Babalé Sate Babalé Sate E a pose da cachorra, meu irmão Já faz três dias que eu ligo, eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, rapazinho Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, meu irmão E a mãozinha cachoeira Falando de amor Roubando o bichão Vai lembrar essa hora de dizer Uou 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 Eita, essa mais um que o gordinho trouxe Pra apaixonar os corações Racismo do acordeão Falando de amor Chora não, viu Deus deu a forma pra ti Eu podia um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Me deixar não vai Nessa canção Todo mundo num beijo Especial Estado Piauí Alô meu cumpadre Luiz, representando o canto em Curitiba Chora não meu cumpadre Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Não, 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 não veja não Chora não, cara Oh, você me ama e odeia Sou eu, faz cara feia Pra eu não me confundir Oh, você me bate ou me beija Me desdém ou me deseja Tá bem, não tá nem aí Eu sou o remédio da sua carência E eu peço de paciência E eu tenho que desparecer o amor Mas esse olha a sua concorrência Esse põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lame o chão que você pisou Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver me dar algum amor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lame o chão que você pisou Eu sou o remédio, faço uma carência E ainda me deseja de paciência Eu tenho que desparecer o amor Mas esse olha a sua concorrência Esse põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver me dar algum amor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lame o chão que você pisou Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver me dar algum amor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lame o chão que você pisou Eu não imploro por amor